dentro de uma família, porque muitas vezes sozinhos não conseguimos. Sabe essas diquinhas que é igual a Grazi deu aí, que você pensa assim, por que que eu não pensei nisso antes? Mas sempre tem que ter alguém pra ajudar a gente. E você já imaginou que talvez esse probleminha que você tá vivendo agora na educação do seu filho pode ter a ver com o relacionamento que você tem aí com a sua família, você e seu marido ou você, marido e a sua esposa? Já pensou nisso? E é por isso então que a gente trouxe hoje aqui uma especialista que veio da nossa região, veio da cidade de Cianorte, pra conversar com a gente sobre esse assunto e colocar alguns apontamentos pra gente se entender também e pra gente se conectar pra ver se a gente também não poderia tá fazendo uma terapia, melhorando aqui, merulhando ali, porque o que a gente quer é melhorar pra conviver melhor, não é? Você é assim? Tenho certeza que sim. Por isso que a Cleo tá aqui. Vem cá, Cleo. E vai conversar com a gente e vai esclarecer tudo pra gente. Não é, Cleo? Tudo bem? Tudo só. Obrigada, primeiramente, por ter vindo lá de Cianorte. Obrigada pelo convite. Tô muito honrada. E deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo de Cianorte, né? E também pra doutora Laila lá. É, doutora Laila que esses dias teve aqui também. Uma super querida, tá bom? Terapia familiar. Isso. Querendo ou não, hoje ainda é um tabu, não é, Cleo? Hoje é um tabu. É, né? Depois da pandemia, muitas pessoas se despertaram pra procurar esse tipo de ajuda. Eu sou lá do Vale dos Anjos, nós temos um espaço terapêutico, temos terapia integrativa, eu sou parapsicóloga, psicanalista integrativa. E vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho, a Pérsia, né? Que ela tá aí também trazendo o trabalho dela. Você falou, comentou sobre a terapia familiar. Por que eu faço terapia familiar, gente? Porque eu tenho família, estou casada, vou completar 32 anos de casada. Então, assim, de terapia eu entendo, né? É, porque de casamento é bastante. De casamento... Hoje em dia, vamos falar a verdade, eu também tô com 24, 2 mil... É, vou fazer uns 30 anos aí, porque hoje a gente não tem mais isso, né? Então, eu me formei primeiramente ali na base da família, né? Então, eu fiz tudo sozinha do meu jeito, os meus axômetros, né? Então, o que eu falo pros meus pacientes é o seguinte, hoje vocês têm essa oportunidade de ter um profissional. Então, qual que é o estilo que eu trabalho com o casal? Porque quando os casais me procuram, às vezes, com problema com o filho, eu vou analisar o que está acontecendo dentro da casa. Porque o filho é o reflexo dos pais. Se os filhos não estão bem, às vezes estão doentes, ou hoje, né? Muitas escolas, eu recebo bastante filhos, crianças, através das escolas, né? Mas quando vai olhar pro sistema da família, o sistema da família que não está bem, que está com problema. Então, eu atendo o casal. Então, eu fiz uma adaptação diferenciada, que eu atendo o casal individualmente. É, porque senão, né, gente? Vamos falar a verdade. Quando você conversa com as duas pessoas juntos, aí começa um assim, cutucar, né? Eu falei pra você que não era assim? Não, mas eu te disse que era assado. Então, essa é uma maneira mais fácil também pra não há intriga entre os dois, né? Isso. Aí, eu separo o casal, atendo o pai, depois eu atendo a mãe. E quando vou analisar o sistema, o casal não está bem. O casal está passando por muita dificuldade. E a criança e o filho não só. E a criança, ela capta a energia da casa. A criança, ela tem que se sentir segura. E eu, quando criei meus filhos, eu imaginava que os filhos eram mais importantes. E depois, gente, descobri que não. Mas é o que a gente pensa. O casal é mais importante. Porque se o pai e a mãe estão bem, estão felizes, os filhos ficam bem, se sentem seguros. Então, a maioria dos traumas que carregamos são lá da nossa criança. Gente, vocês viram só o que a Cleo acabou de falar pra gente? Eu acho que essa frase pode ficar pra gente pensar a semana inteira. A gente realmente sempre pensa num relacionamento, numa família, que o mais importante são os filhos. E não é. É o casal. Porque se o casal não estiver bem, o reflexo vai pro filho. Gente, desde uma dorzinha de barriga. Eu tenho pacientes que me relataram, olha, minha filha não dorme, tem dor de barriga, muita dor de barriga. Ela levou no médico e eu fui trabalhar com ela o que que estava acontecendo ali na família. E descobrimos que a criança, a menininha, estava sentindo uma insegurança muito grande. Aí fomos trabalhar essa insegurança que a mãe estava sentindo em relação ali ao esposo. Ao casamento. Ao casamento. Ela descobriu o que que era e a filha se curou. Não precisou mais levar o médico porque fazia vários exames e não descobriu o que que a criança tinha. E outra técnica, por que terapia familiar, Kelly? Porque eu auxilio tanto o masculino como o pai, tanto o feminino, porque a gente tem, cada um tem o seu lugar. Sim. Dentro do relacionamento, do casamento. Muitas vezes o casal está... Invertido. Invertido. São mulheres muito masculinizadas e homens muito mais feminino. Mais feminino. Por que feminino? Porque eles são mais frágios. Porque a mulher tomou conta do espaço dele. Acontece muito hoje, porque as mulheres, às vezes, querendo abraçar o mundo, resolver tudo, casa, trabalho, crianças. E o homem, ele acaba ficando mais tranquilo, mais folgado. Ele chega em casa, vai pro sofá, vai pro celular. E a mulher acha que ela tem que dar conta de tudo. Então, quando eu trago o casal e explico pro homem também que ele tem que participar, como que ele tem que participar, que ele tem que participar na educação desse filho. Ele também tem que levar o filho pra dormir, colocar o filho na cama. Então, assim, harmoniza todo o lar. Ô, Cléo, é legal, né? É legal você ter lá o filho, o marido, né? A esposa, todo mundo lá. Mas a gente sabe que a mulher, ela é mais, vamos dizer assim, aberta. Há situações como terapia, a procurar um psicólogo, não é? Não são? E o homem, ele é mais fechado pra isso. E aí, eu vou te perguntar, como que a minha amiga que tá me assistindo ali em casa, pode chegar de uma maneira, né? Pra conversar com o marido, falar assim, queridão, que tal a gente ir pra uma terapia? Porque geralmente ele não aceita. Kelly, é muito interessante, porque muitos dos casais vêm através dos filhos. Quando os filhos estão com um grande problema, né? Que já, às vezes, a escola encaminha, aí chega até a mim, eu já falo, criança não, ela não pode fazer terapia, porque ela não tem capacidade de decidir alguma coisa. Porque ela tá recebendo o conflito que tá ali dentro, ela tá revelando. Então, eu falo pra mãe, não, eu atendo o casal. Eu atendo o pai e a mãe, pra gente saber o que que tá acontecendo com essa criança. E eles topam de vir. Aí, quando eles vêm... Pelos filhos. Pelos filhos, aí eu explico pra eles como que acontece, vou colocando, organizando o sistema da casa, e eles acham muito bom, porque eles percebem que eles não sabiam disso. Que ninguém ensinou isso também pra eles. É. Então, eles... É boa técnica do cachorrinho. Isso. Então, alivia pra eles também, eles aprendem a lidar até com as suas esposas, a lidar com seus filhos, e eu vou trabalhando com eles os conteúdos que vêm lá da infância. Ah, mas, por exemplo, esse casal não tem filho. Geralmente, é a esposa que convida o marido pra vir. Aí, eu atendo primeiro a esposa e faço um convite pro marido. Geralmente, ela pede pra mim fazer um convite. Eu entro em contato também, olha, sua esposa pediu, vamos marcar um horário. Então, quando o homem é resistente, eu sou bem aberta a tudo isso. Então, alguns maridos, maioria já, a esposa até impõe. Não, você tem que ir. Aí, eles vêm. Mas hoje, eu percebo que tem uma abertura maior, principalmente esse ano. Esse ano, a terapia integrativa cresceu 300%. O nosso mercado tá em expansão. E é isso que eu ia falar também. A minha produtora até me chamou a atenção aqui pra um detalhe muito importante. As videochamadas, as terapias online. Porque hoje, às vezes, o... Vamos dizer que a... Desculpa. Desculpa do tal do ser humano, né? Que eu vou me colocar assim também. É o tempo. E hoje, ele tem... Se ele ficar em qualquer lugar que ele tá ali sozinho, ele consegue fazer uma videochamada e consegue, então, fazer essa reunião, né? Sim. Sim, hoje estamos abertos aí. Eu atendo também online. Mas os horários são bem flexíveis. Mas hoje, não tem muita desculpa, né? Eu atendo depois das 18 horas. É o horário que eu mais trabalho, é mais à tarde. Então, é bem flexível. Mas assim, olha, o que que acontece? Quando, na primeira sessão, quando eu explico tudo pra ele, como é que funciona o lar e o porquê que o filho dele tá daquela maneira, eles se interessam e eles buscam mais conhecimento. Então, é... E eu vou trazendo o conteúdo deles também. Pra gente finalizar, Cléo, por exemplo, eu já percebi que quando tem uma criança envolvida, é a criança que é o pivô, porque daí é a escola, e ela consegue observar e ver alguns problemas no relacionamento, no casamento. Mas quando esse casal não tem filhos, né? Não tem filho. E aí, quando que esse casal começa a perceber, e eles podem aumentar, acender o alerta, tipo, ó, não tá legal. Eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa, porque senão esse casamento vai por água abaixo. O casal, ele percebe que nós não temos sintonia, né? Ele começa com uma tristeza, uma insatisfação muito grande. E, geralmente, eles fazem muitas coisas, mas ainda continuam com o vazio no peito. E daí, começa a discordar. Um vai discordando com o outro, brigas recorrentes o tempo todo. Aí, eles percebem, e geralmente são outros casais que já fizeram terapia, ou estão fazendo o processo. Indicam, olha, a gente fez, harmonizou, procura. Então, eu recebo bastante casais através de outros casais que já estão fazendo. Boca a boca, né? Isso, boca a boca. Sensacional. E daí, vem e buscam. E eles vão percebendo que é uma questão de harmonização. É apenas a questão de organizar o sistema deles. Igual, às vezes, o que acontece? Eu tô com um homem lá, que ele se sente carente, né? Traz uma carência da sua infância. E uma mulher que se sente rejeitada, que traz essa rejeição lá da sua infância. Agora, você imagina, um rejeitado com carente dentro de casa. Vira uma loucura? Vira uma loucura. E eles não conseguem ter uma boa comunicação. Porque, assim, Kelly, o sucesso do relacionamento é comunicação. 74% é comunicação. Tá. Uma boa comunicação resolve 74% dos seus problemas dentro do lado. Gente, e é tão fácil falar, mas é tão difícil se comunicar. Não é, Cléo? Difícil. Meu Deus, eu acho que você vai ter que voltar aqui só pra falar isso. Como se comunicar? Porque, gente, vamos marcar uma próxima? Vamos marcar uma próxima. Meu Deus do céu, vocês também são assim em casa? Porque eu, quando brinco com o meu digníssimo, faço assim, ó. Só. É isso. Você só emburra. Não precisa falar mais nada, né? Isso é carência. Olha a psicóloga aqui, Milena. Cléo. E aí